Música Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um quadro Momento Gourmet com a Lancheira Alimentos E hoje, um convidado internacionalmente falando aqui agora Quero apresentar para você, vem para cá, Israel, seja bem-vindo ao nosso Momento Gourmet com a Lancheira Alimentos Israel, eu anunciei aqui no último programa que você ia preparar um cachorro quente chileno E um cachorro quente italiano, mas tem algo errado aí, né? Eu fiz algo errado aí Conserta para mim, por favor O conceito do compreto italiano e o compreto chileno é praticamente a mesma coisa Sim, então, os dois é o mesmo, mas tem uma pequena diferença, é isso? É o mesmo, só que como chamaram italiano por os cores da Itália e tudo Então colocaram o compreto chileno para o compreto italiano, mas a mesma coisa É o mesmo prato Sim Ó, eu sei que hoje você vai só coordenar Nós trouxemos mais um convidado hoje Você põe ele para trabalhar bastante Mas eu queria que você falasse quais os ingredientes nós vamos usar hoje para esse cachorro quente chileno Vamos usar a salsicha Temos aqui o tomate Sim O abacate avocado, que é o abacate chileno E o pão É o pão de cachorro quente normal nosso aqui Ô Israel, em relação ao abacate Nós vamos mostrar que a gente pode usar também o abacate É o que nós temos aqui Mas você falou que tem uma diferença em questão É, 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 ele é... o avocado, ele tem uma... um pouquinho menos... Uma textura A textura é diferente, né? Uma textura mais cremosa, um sabor mais salgado É bem diferente Vou mostrar aqui, Zé, faz favor Então aqui, ó Esse é o avocado, né? E esse aqui é o que nós temos aqui hoje Você encontra em vários supermercados Sim Nós encontramos esse aqui também, aqui no supermercado de Marília E você comentou que tem a questão também É... lá no Chile Só para você entender O Israel, nascido e criado no Chile Ele veio para Marília, ele veio para o Brasil para estudar agora 16 anos E eu queria que você falasse que lá no Chile Não se consome abacate ou avocado com açúcar, né? Eu comentei com você que é muito comum hoje As pessoas consumirem o abacate nosso aqui com açúcar Não existe isso lá, né? Eu achei bem interessante o choque Porque quando eu cheguei aqui Eu vi que colocava leite condensado, açúcar, limão Eu fiquei surpreso, porque a gente usa no pão Em receitas, no arroz Em várias comidas, mas tudo salgado Nada de açúcar Nada de açúcar No avocado E você comentou também, olha só que interessante O pessoal consome muito o arroz com o avocado, né? Avocado e salsicha Legal, eu queria que você falasse um pouquinho daquele prato Que é um prato que o pessoal é bem típico lá É um prato muito barato, que é o arroz Arroz, salsicha, abacate Avocado nesse caso E pode pôr ketchup em cima O que você gostar E tudo junto na panela Tudo junto É isso aí Mas esse aí é para o próximo programa Queria chamar aqui o nosso amigo O nosso chefe Rafael Macedo Rafael, seja bem-vindo mais uma vez Ao nosso programa Eu queria que você auxiliasse aí O Israel Eu sei que você conversou com ele um pouquinho Fica à vontade, você está em casa Israel, enquanto ele vai preparando aqui Eu queria deixar também que o Rafael preparou também Um outro tipo de cachorro-quente Depois nós vamos passar para você mais ou menos o preço Que nós gastamos com esse cachorro-quente Não é um cachorro-quente que vai ficar caro para você Então são pratos que você consegue fazer tranquilamente na tua casa, né Rafael? Exatamente, Luiz Aí a gente vai começar então com o cachorro-quente Você vai preparar primeiro o dele, mas eu queria que você já falasse o que você vai fazer também Ok A gente vai fazer o cachorro-quente chileno, né? O italiano E a gente vai fazer um cachorro-quente também Que ele vai ser cozido na cerveja preta E vai ser enrolado com o bacon Certo? Qual? Esse também é um cachorro-quente Nós fizemos mais ou menos o cálculo Também não é um cachorro-quente que fica caro, né? Dá para fazer em casa Dá para a pessoa fazer para vender para fora Fica uma delícia Tá, e o que nós vamos usar os produtos hoje da lancheira alimentos? Com os produtos da lancheira, hoje a gente vai usar a mostarda no cachorro-quente italiano E o bacon, o ketchup e o barbecue no cachorro-quente que vai o bacon Rafael, é... barbecue no cachorro-quente Fica uma delícia, Luiz O cachorro-quente, como ele vai o bacon Ele tem uma concentração de gordura um pouco maior Então o barbecue, ele dá um contraste legal de sabor É isso aí Enquanto nós preparamos tudo aqui Você vai ficar agora com o institucional da lancheira alimentos Você acompanha aí Ah, eu me lembro como se fosse ontem O carinho e o respeito com cada ingrediente continua o mesmo Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto E mesmo depois de tanto tempo A gente ainda se emociona quando vê a família crescendo Como é bom esse gostinho de quero mais Lancheiro Alimentos Desde 2002, compartilhando valores Esse foi mais um institucional da lancheira alimentos Ô Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho agora Qual é o próximo passo aí Eu vi que você já preparou a salsicha Isso Fique à vontade aí Certo, Luiz Aqui a gente vai fazer o caldo em que vai ser fervida a salsicha A gente pegou aqui duas cebolas A gente corta ela no meio E depois vem fazendo como se fosse em anéis Só que só meio anel Aqui não tem muita importância se o corte fica muito grosso ou não É só para extrair o sabor da cebola Esse é o cachorro quente que a gente está preparando É o que vai cerveja, bacon, na salsicha, correto? Isso Aqui então a gente vai entrar com dois copos de cerveja preta Equivalente a duas latas A salsicha com o bacon Ô Rafael, você falou que tem uma técnica aí em relação a salsicha com o bacon, né? Isso, Luiz Aqui eu vou fazer um para mostrar Então a gente pega a salsicha Uma fatia bem fina de bacon E vem enrolando aqui pelo exterior Esse processo, Luiz, a gente chama ele de bardeamento Sempre quando a gente pega gordura e coloca no exterior do alimento A gente está bardeando esse alimento E a gente vai pôr aqui para cozinhar na cerveja preta Qual que é o tempo aí, Rafael? Aqui entre 10 e 15 minutos já está ótimo Mesmo ela ficando assim, não totalmente submersa na cerveja É que aqui a gente vai tampar É só para ela dar uma cozida e pegar um pouco desse sabor Rafael, enquanto você termina aí Ô Israel, você comentou que tem a questão do cachorro quente chileno Que ele vai no forno também, né? Nós vamos colocar ele ali agora Você falou que tem uma questão disso daí também Porque ele fica um pouco mais crocante É isso, né? Exatamente isso O que a gente quer é que fique crocante por fora E por dentro fique molinho, né? Então a gente coloca por uns minutos no forno Somente o pão E fica com essa crocância que a gente usa Legal, então você vai acompanhar agora Zé, pode ir colocando ali, fica à vontade Rafael, e aí? Aqui, Luiz, a gente vai começar o sanduíche italiano A gente vai utilizar o tomate, só que a pele dele vai ser tirada Então a gente vai fazer um pequeno escaldamento nele A gente coloca aqui em água em ebulição Tampa Marca 3 minutos Legal, então você está acompanhando ali, o tomate aqui E o Israel já colocando aqui o pão de cachorro quente no forno Para que fique essa parte crocante mesmo, né Israel? Na parte de fora Isso mesmo E mais macio o interior dele, né? O interior, correto E qual que é o procedimento em relação ao avocado? Você já vai preparar ali Você comentou que tem alguns ingredientes que nós vamos colocar a mais aqui Porque são, por exemplo, a batata palha Lá vocês não tem esse costume, né? Não temos É que lá não tem esse produto Então é bem opcional, porque o brasileiro gosta de pôr batata palha Então é uma boa combinação É, ele combina bem Combina Ô Israel, a gente estava conversando ontem Que você comentou em relação à cultura mesmo, né? Às vezes a pessoa tem o desejo de ir para o Chile, fazer uma viagem Ou um casal, ou com os seus filhos A pessoa, ela tem que conhecer um pouquinho, né? Que você falou que algo que vocês têm um costume muito grande lá Por conta da temperatura, do clima É tomar muita sopa, né? Você estava até comentando em relação a isso Que tem essa diferença, né? Você veio para o Brasil e acabou estranhando bastante também, né? Sim, correto O brasileiro que vai para o Chile se topa Que lá a gente come muita sopa Por questão do frio Lá chega a zero grau O inverno é pior ainda Então a gente come sopa quase todo ano Ô Israel, e você comentou que o verão O sol, o tempo mais quente que tem lá É o quê? Que é o inverno nosso É com o inverno aqui, máximo 20 graus Às vezes chega a 24, mas máximo E um vento bem frio Então nem dá para perceber Nós comentamos também em relação ao que o povo chileno Ele tem essa admiração com o brasileiro, né? Você veio para cá, para o Brasil Já gostando do país Porque tem esse costume lá Em relação ao futebol Mesmo você gostando mais do basquete O pessoal acaba tendo essa admiração pelo brasileiro lá, né? Sim, a gente pensa que todo brasileiro joga futebol Os brasileiros são muito bons E até é verdade, né? Vocês têm a cultura de ficar jogando futebol E o engraçado é que existem algumas histórias, né? Eu não posso contar isso no ar Que você falou Não, não, não vou Eu não vou contar aqui Mas são algo que você vem do Chile para cá E você fala, espera aí Não é isso O povo brasileiro é um povo acolhedor Como você comentou Você está estudando aqui em Marília hoje E você já se sente em casa Já reconhece o Brasil como seu país também E alguns pratos como esse, um cachorro quente Que é um simples cachorro quente Você lembra um pouquinho da cultura chilena E acaba acrescentando algumas coisas E já fica com o jeitinho brasileiro, né? Fica uma mistura bem boa É isso aí Rafael, e aí? Como é que está aqui os preparativos para o cachorro quente italiano E também o cachorro quente na cerveja Aqui, Luiz, o tomate está pronto A gente vai tirar ele e despelar Aí a gente vai cortar em cubos pequenos É legal Como nós divulgamos no último programa A maionese e o ketchup premium da Lancheira Alimentos Quero apresentar para vocês A maionese com pimenta E a maionese verde temperada Lançamento da Lancheira Alimentos também Você que gosta de algo apimentado Mas eu não quero algo muito forte Nós temos aqui a maionese com pimenta Ela dá aquele tempero diferenciado Mas é uma maionese Então nós vamos colocar isso também No cachorro quente chileno No cachorro quente com cerveja Aqui preparado pelo Rafael Mas mais um lançamento da Lancheira Alimentos Maionese com pimenta E maionese verde temperada E vem muito mais produtos Daqui para frente para você Que acompanha esse momento gourmet com a Lancheira Alimentos Você não pode ficar de fora Você não pode perder De conhecer mesmo essa grade De grandes produtos Todos com qualidade Da Lancheira Alimentos E agora você acompanha mais um videozinho Mais um institucional da Lancheira Alimentos Acompanha aí Se a fome apertou Tem que ter lancheiro E a barriga reclamou Tem que ter lancheiro Lancheiro é seu companheiro Pra vida ter mais sabor Lancheiro é sempre a melhor combinação Seja no lanche, na batata ou macarrão Na mesa do brasileiro Tem lancheiro Lancheiro é o melhor do lanche Lancheiro No seu lanche ou refeição É a melhor combinação Lancheiro Estamos de volta aqui E agora o Israel vai começar o procedimento agora do avocado, né Israel? Correto Primeiro a gente pega o abacate, o avocado E corta na metade Aqui eu já tenho uns preparados Sim E a gente vai seguir com o procedimento de tirar todo o abacate de dentro, né? Ô Israel, você comentou que o avocado tem que estar bem... É bem maduro Bem escuro mesmo ele pra poder fazer esse procedimento, né? Legal, então você vai acrescentar o que? O abacate O abacate e o sal só E o sal É só esse pro cachorro quente mesmo, né? Sim Beleza, enquanto você vai dando sequência aí Rafael Vamos ver a montagem aqui, Luiz Esse aqui é o com... É com a salsicha bardeada Salsicha bardeada Bardeada Bardeada, é isso aí Vai lá, Rafael Então, Luiz, a gente pega aqui a salsicha E põe na frigideira quente Sem óleo, sem nada Porque o bacon ele já vai soltar um pouco da água, né? Aí a gente deixa aqui só pra dar uma caramelizada O pão, a gente vai pegar Mussarela Vai pôr aqui E a salsicha, quando estiver pronta, a gente coloca No meio da mussarela Então, esse teu cachorro quente, ele não vai no forno, né? Não, não Diferente do que o Israel O pão a gente colocou no forno previamente aquecido Só pra dar uma temperatura, pra não ficar gelado Legal Então, colocou ele aqui, ele vai dar só uma chegada aqui no bacon, né? Enquanto isso, o Israel tá aqui preparando o abacate Mas nós vamos já adiantar esse cachorro quente Na cerveja e no bacon Com mostarda, ketchup e o barbecue da lancheira alimentos Vamos lá, Rafael Então, Luiz, aqui tem a mussarela A salsicha com bacon A gente fecha E vem aqui Com o ketchup e o barbecue do lancheira Que não pode faltar Então, esse você tá substituindo A mostarda Pelo barbecue da lancheira alimentos É isso? Aí, pronto Israel Então, pode montar o seu cachorro quente aí Vamos lá, agora O pão de hot dog Salsicha Olha, você vai preparar isso daí É pro Rafael, tá? Então, ele falou que ele Você pode caprichar bastante no abacate Aí, fica à vontade O tomate primeiro Fica lá Aqui, a colher O Israel, queria que você fosse comentando aí É o salsicha O tomate, né? Esse tomate, ele é só Não tem cebola Não é um vinagrete, né? Ele não É só o tomate mesmo Só o tomate com sal a gosto Legal Logo, a gente coloca o avocado A gosto também Cara, isso é muito legal Pode por bastante Legal, legal Ele seria aqui o efeito do purê de batatas aqui Para o cachorro quente tradicional do Brasil E agora, você vai acrescentar a batata, mostarda O que você vai acrescentar aí Ou esse é o tradicional cachorro quente chileno Esse é o tradicional Mas aí, a gente pode acrescentar coisas com a mostarda Fica muito boa Legal Então, você pode colocar aqui no prato, o Israel Pode acrescentar a mostarda da lancheira alimentos E aí, depois o Rafael Ele vai acrescentar aqui a batata E deixar a gosto dele ali também Pode ficar à vontade aí Lembrando que no cachorro quente de hoje É ketchup, barbecue e mostarda da lancheira alimentos Cachorro quente chileno E também agora o cachorro quente Ó, você preparou esse aqui para o Rafael Agora o Rafael vai preparar o cachorro quente Com a salsicha na cerveja, hein, Rafael? Isso, a salsicha bardeada na cerveja Vamos lá Então, a gente vem aqui com o pão A gente corta a mozzarela assim Duas fatias Lembrando que você deixou ela Isso Numa frigideira, né? A gente colocou aqui Depois de cozida, a gente retira ela E passa numa frigideira por coisa de 5 minutos Aí a gente vem aqui, Luiz, com um pouquinho de batata palha E a gente finaliza Lembrando que esse cachorro quente aqui Que o Rafael está preparando Ele vai Ketchup da lancheira alimentos E o barbecue Olha só Que cachorro quente diferente também Então hoje nós temos aqui dois tipos Cachorro quente chileno com o abacate Lembrando você Olha, você pode fazer também com o abacate Que nós temos aqui no Brasil Que é muito fácil encontrar E o Rafael vai provar daqui a pouquinho E vai falar para você E lembrando Essa receita aqui Tanto este cachorro quente Com o cachorro quente chileno Quanto esse cachorro quente No molho da cerveja Ele ficou em torno de R$3,50 a R$4 Cada cachorro quente Então você consegue diminuir esse valor Você consegue mudar alguns ingredientes Como por exemplo Pegar esse abacate que nós temos aqui Fazer um teste E você consegue revender um cachorro quente desse Tranquilamente, sem medo Que você vai conseguir aí Em torno de R$100 a R$150 Você consegue faturar no cachorro quente Rafael, agora nós vamos ali para a mesa E você vai provar Israel, pode por favor pegar o prato aqui Alex, fecha aqui para a gente Agora nós vamos trocar os pratos aqui O Israel vai provar O cachorro quente A moda brasileira E o Israel O cachorro quente aqui também Que ele preparou Para o Rafael Vira o prato ali, Rafael, por favor E esse foi mais um Momento Gourmet Com a Lancheira Alimentos Obrigado pela sua audiência E agora o Rafael vai provar O cachorro quente chileno, Rafael Vamos lá Fica à vontade, vamos lá Quero que você fale O que você vai achar desse cachorro quente Com o avocado Lembrando que o abacate aqui Ou o avocado é com sal Não é com açúcar, tá? E aí, Rafael? Muito bom, Luiz Bom? O abacate realmente tem um sabor diferente do nosso Ele dá um diferencial no cachorro quente E combina super bem com a salsicha Muito bom Israel, obrigado mesmo, cara Pela sua visita Queria que você provasse aí o cachorro quente Vamos lá Com bacon no molho da cerveja Feito pelo nosso chefe, Rafael Macedo Fica à vontade, Israel O Israel vai sentir um pouquinho de diferença Por conta do bacon É um pouco mais forte É menos light E aí, Israel? Gostei muito Muito aprovado Aprovado Lembrando, olha Lembrando você Que esse foi mais um quadro aqui Da Lancheira Alimentos Momento por comer com a Lancheira Alimentos Obrigado, obrigado, Rafael Obrigado, Israel Obrigado, Luiz Tchau, até o próximo programa Obrigado Obrigado